Antigamente, num tempo não tão distante assim, para assaltar um banco você precisava de armas, bombas, dinamites e um plano de folga. Hoje, o novo sistema para você roubar um banco são as exchanges e para roubá-las você só precisa de internet, um notebook meia boca e um bobo para clicar num link malicioso e ter acesso aos fundos. Mas vamos entender como a corretora que se autoproclama como a mais segura do mundo acabou sendo hackeada. Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e se você gosta do nosso conteúdo não esquece de deixar o seu like porque isso ajuda bastante o canal. Vamos lá! Meus amigos, a corretora zb.com que se descreve nas redes sociais como a mais segura do mundo foi alvo nessa quarta-feira de um ataque hacker que roubou cerca de 5 milhões em criptomoedas das carteiras da plataforma. As movimentações suspeitas foram divulgadas pela empresa de segurança blockchain PacShield que notou grandes quantias de 20 criptomoedas diferentes como Tether, X-Infinity, Shiba Inu, Shilis, Curve e USD Coin saindo de uma hot wallet da corretora para uma carteira desconhecida. De acordo com o rastreamento feito pelo perfil no Twitter, logo que as moedas foram retiradas das EBA, a maior parte foi liquidada em exchanges descentralizadas ou DEX e convertida para Ethereum. Com essas vendas, o suposto hack obteve cerca de 4 milhões de dólares que foram transferidos para uma outra carteira na qual os tokens permanecem parados. A carteira original usada para receber os fundos da corretora também continua armazenando cerca de 1 milhão de dólares em criptomoedas roubadas. No Twitter, onde o perfil da empresa acumula mais de 100 mil seguidores, a última mensagem publicada na manhã de ontem avisava aos clientes que os saques e depósitos seriam suspensos na plataforma devido a uma falha repentina de alguns aplicativos principais. A falta de comunicação mais transparente da empresa levantou suspeitas de alguns membros da comunidade cripto que questionam se a transferência de fundos não representa um êxito scam ou golpe no qual a empresa desaparece após roubar os próprios clientes. E bom pessoal, se esse é o caso, eu não sei, mas proteja-se e não saia clicando em qualquer link ou qualquer coisa, né? Deixa um like nesse vídeo, muito obrigada por terem assistido e até mais!